Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como rodar o GTA V em PCs aí sem placa de vídeo ou com placa de vídeo fraca, tá? Uma primeira coisa que você vai fazer é abrir a pasta Documentos aí do seu PC, você vai vir aqui na pasta Computador e vem na pasta Documentos. Aqui você vai vir na pasta Rockstar Games e vai vir em GTA V. Aqui vai ter esse arquivo chamado Settings ou Settings, você vai clicar com o botão direito do mouse nele e vai clicar em abrir com bloco de notas. Aqui você vai procurar esse valor aqui chamado Shadow Quality Value, pode ser que tá 2, pode ser que tá 1, você vai vir aqui e colocar 0, vai vir aqui em arquivo e salvar, tá? Faça isso com o jogo fechado, beleza? Eu fiz aqui aberto, mas faça com ele fechado e aí você salva, no meu caso que eu não vou salvar, mas você salva porque isso aí vai fazer o jogo tirar todas as sombras do jogo e isso aí faz ficar mais leve. E aí agora a gente vem aqui em configurações e vai vir aqui primeiro em tela, tá? Aqui em tela você pode tirar algumas coisas aí que também ajuda no lag, tá? Aqui no sistema métrico, por exemplo, na verdade não é aqui, acho que é em gráficos, eu tô mexendo no negócio errado. É aqui em gráficos e gráficos avançados também, aqui em avançados, você pode estar vindo aqui em escala de enquadramento e deixa aqui em 0,500 ali, tá vendo? X, 0,500, deixa aqui no 0,500, aí você confirma aqui que você quer desse jeito e depois você vem aqui nos gráficos. Então aqui também tem coisas que você pode mexer, por exemplo, resolução. Quanto menor a resolução, o jogo fica um pouquinho mais feio, mas você pode ver que conforme eu vou abaixando ali, ó, a memória de vídeo também vai baixando. Eu vou deixar 1.280 pra ver como que vai ficar. Proporção que você não precisa mexer. Essas coisas aqui, ó, você pode ir desligando várias coisas aqui, ver se você pode deixar ligado. Isso aqui você pode diminuir, ó, densidade, demográfica, variedade, ó, ó lá, o tanto de memória que já deixou de gastar, só de diminuir essas coisas. Qualidade da textura. Isso aqui você pode pôr aí, o menor que tiver, no caso é normal. Deixa tudo aqui no normalzinho. Qualidade da água normal. Tudo que dá pra desligar, você desliga. Sombra. Vamos deixar suave, pós-efeito, normal. Isso aqui você pode deixar desligado ou deixa no X2. Vou deixar no X2 aqui. Desligado, tesselação, não sei nem o que é isso, mas desliga também. E aí, beleza, agora você salva, isso aí você aperta espaço aqui, ou seja lá qual botão. E aqui vai dizer que o seu jogo tem que ser reiniciado aí, tá. Aí vai perguntar se você tem certeza, se você dá sim. E aí, o jogo vai ter que reabrir. E aí, como dá pra ver, o jogo ele fica mais feio aí, né. Dependendo do seu PC, ele vai ficar ainda mais feio que isso. Mas, pelo menos você vai conseguir jogar aí o GTA V, beleza. Então é isso, se eu tirei alguma dúvida sua, deixa o like, se inscreve e até mais.